Eu puxo o teu cabelo, tô na tua cara Eu puxo o teu cabelo, tô na tua cara Te chamo de cachorro e dou de uma pinça de vara Eu puxo o teu cabelo, tô na tua cara Te chamo de cachorro e dou de uma pinça de vara Eu puxo o teu cabelo, tô na tua cara Te chamo de cachorro e dou de uma pinça de vara Puxa a minha, por que você é assim? Porque você gosta de apanhar DJ, isso pra mim é prazer Vem logo e começa a me bater Bater, bater Olha que eu puxo o teu cabelo Vem aí Te chamo de cachorro e dou de uma pinça de vara Eu puxo o teu cabelo, tô na tua cara Alex Miami God Chama o bufão Olha que eu puxo o teu cabelo, tô na tua cara Te chamo de cachorro e dou de uma pinça de vara Eu puxo o teu cabelo, tô na tua cara O nome dele é Té, meu sombita Se eu te pegar em casa pra ir pro forró de carro Tu gosta da minha novinha? Adoro, me amarro Tá todo mundo bebendo, tem solteiro e até casado Tu gosta da minha delícia? Adoro, me amarro Se eu te pegar em casa pra ir pro forró de carro Tu gosta da minha novinha? Adoro, me amarro Tá todo mundo bebendo, tem solteiro e até casado Tu gosta da minha delícia? Adoro, me amarro Você já tá pronta, eu tô passando aí, eu tô passando aí, eu tô passando aí Chama as amigas, a Carol e a Gabi, pra todo mundo ir, pra todo mundo ir Você já tá pronta, eu tô passando aí, eu tô passando aí, eu tô passando aí Chama a Templo X, os fulinas, vem daqui Eu tô tirando o mundo, assim, nada do que eu faço Vendo DVD, de canto reclinado, tô tirando onda, sentada do teu lado Vagando de amor, de morro, pra lá Antes do forró, a gente passa lá no posto, passa lá no posto, passa lá Antes do forró, a gente senta lá no posto, é todo mundo louco, todo mundo louco Se eu te levar em casa, tá aí, eu tô passando aí, eu tô passando aí Tu basta, minha chapinha, a toa Já todo mundo bebo, tem solteiro e tem casado Tu gosta, minha Letícia? Eu adoro, eu adoro, eu adoro, quem tá gostando, levanta a mão e dá um gritinho aí Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Se ficar de cá, Rosana, uma porra da cor Se ficar de cá, Rosana, uma porra da cor Deixa eu te dizer, amor Estou feliz que eu não era nada do que eu sempre quis E que eu não senti nada, e que eu não era nada que você pensava E eu já decidi que hoje eu vou sair sem preocupar Eu vou me divertir, já que agora eu não preciso me explicar E com certeza você vai ouvir falar que eu já tô, que tô Eu tô pegando medo, tô praticando a lei do desapego Que diz que eu não preciso me apaixonar Pra ser feliz eu não preciso me entregar E eu já tô, que tô Eu tô pegando medo, que sei que você vai ficar sabendo Que tô feliz sem você Sem você do meu lado E eu tô, que tô, eu tô pegando medo Tô praticando a lei do desapego E diz, eu não preciso me apaixonar Eu não sou de ninguém Não quero ninguém Eu não sou de ninguém Não quero ninguém Tem férias comemoras Sete dias na semana Sete festas pra curtir Sete bocas pra beijar Sete noites sem dormir Sete namoradas Sete mil no gol Sete carros na garagem Sete amigos corno Meu coração criou asas E voou, 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 voou Tô livre da tristeza E a felicidade me encontrou Tô levando a vida livre do amor O nome dele é Giga Bates Tô levando a... Canta aí que ele gosta Bora, papai, quero ouvir Bora, Giga! Eu não sou de ninguém Ai! Não quero ninguém Tem férias no meu coração Chata, Giga, ouvir! Eu não sou de ninguém Bora, Pantera! Não quero ninguém Agora pra galera que está comigo Bora, minha galera! Falei meu carro no sinal Ela me deu bala Eu enguei meu celular Emerson Brasil! De quem é ela? Bora, Julinho! Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Tô levando amor Tamo junto e misturado, papai! Equipe Aixote É isso? Tamo junto e misturado Vamos se bala, papai! O nome dele é Michel O príncipe da sofona Puxa, Michel, filhada! Puxa, Michel! Aixote! Ame! Vai! Vai! Os fuleiros! Para o tricotinho! Dia de sorte pra mim Tem que ser natural Tem que ser perfeito Do começo ao final Eu andando à toa Com o sol no carro ligado Continua chiado Pra ninguém ficar parado Eu tô feliz Eu tô legal Tá faltando alguém Pra alegria se gerar Equipe! Os cruzentos! Parei meu carro no sinal Ela me deu bala Vou arrumar o jeito de falar Com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela De quem ela te deu E eu já estou nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei Lá no sinal quando ela olhou Fazendo amor Meu detalheira Volta mais uma pra mim, papai Tá louca é? Tá doida é? Tá doida é? Tá chapada? Tá doidona? Doidona! Tá doida é? Tá chapada? Tá doidona? Tá doida é? Tá chapada? Tá doidona? Ela sabe no que eu tô falando Em frente ao espelho, duas horas se arrumando Cabelo impecável, teu filho importado Vestido colado, ela tá demais A noite passou, e o que restou? Passou o taco, ela bebeu demais Bartô, rebocado, cabelo balançado Bem mais safada que o normal Já desceu no sapo, tá bem mais um mil Bebinha só começa a delirar, princesa E chega a princesinha Com o sapato na mão, vestido lá em cima No começo da balada, era top sem igual Mas agora a princesinha vai embora Tá louca, é? Tá doida, é? Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca, é? Tá doida, é? Tá piradinha, piradinha Ela tá na julga, ela tá doidinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desvila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo cansar Mas depois de um tempo, ela fica piradinha Ela desce do sol, a gatinha perde a linha Fora, fora! Piripi, 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 piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ficou na espera pra ver se você vem E aí? Pachão! Só falta você O tempo é inimigo e corre devagar Com uma vontade pouca de te encontrar De te matar de prazer Eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher pra mim Mãoz e meia Eu tô na espera E aí? Estrincou na pedigás O quê? Você me apareceu Mãoz e meia Que felicidade Duas horas Mato a saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Mãoz e meia Eu tô na espera Meia noite Isso já era Bora, Alex, Miami O quê? Você me apareceu Mãoz e meia Que felicidade Duas horas Mato a saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Ela é amiga da minha irmã Não quero nem saber O quê? Você me apareceu Todo mundo com a mão Sim, mas sim, mas sim Ela é amiga da minha irmã Não quero nem saber Se ela é novinha Novinha Sim, vai! Quando a campainha toca Eu vou correndo abrir a porta Ela vem toda arrombada Pra entrar balada com a minha irmã Faz estroma no cabelo E eu olhando com o espelho Ela já sai me olhando Tirando o excesso Do mar todo o envelho E aí? Eu já tô querendo E com o mundo Pra valada Ela vem desolvi Eu já tenho 26 Tá provocando Me deixando Se eu trovi Ela é amiga da minha irmã Não quero nem saber Eu vou pra cima Pra cima Ela é amiga da minha irmã Não quero nem saber Se ela é novinha Novinha Ela é amiga da minha irmã Não quero nem saber Eu vou pra cima Pra cima Ela é amiga da minha irmã Não quero nem saber Se ela é novinha Novinha Se a senhora é cinela Eu não tenho um cidadão Eu sou no parque dessa O maranhito Eu adoro Bruna Modas Maninhas de biju Dá bebida pra minha amiga Porque se ela mesmo Ela fica facinha 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 Eu não dá bebida pra ela Você fica louca Aquela tira Tocinha Tocinha Não, não dá Uh 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 Não, não Dá Não, não Dá Uh Uh Eu sou no rombo Amiga maluca Ela bebe Ela fica sem agitara Essa vez o cachaça é um bisque Na bebida Ela enche a cara Eu sou no rombo Amiga maluca Ela bebe E não sobe No faredão Sua dancinha Com o dedo na boca Corô Vai até o chão Só, 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 só Só, 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 só Só, 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 só Dançando, dançando, lance comigo Como se consumar, eu deixo me levar O risco me consome e bem meu nome todo Não pare de bailar, sinta essa vibração Sinta essa exoridade da batida do Dançando, dançando, dançando Dan, 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 dançando Terceira vai escorar Dançando, mamãe, papai também vai fazer Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Agora eu quero ver todo mundo com um zinho na cabeça Com a mão na cabeça Com a mão na cabeça A mão na cintura Dançando, dançando, dançando Dan, 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 dançando Dançando, dançando Dan, 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 dançando Dançando, dançando Dan, 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 dançando Dançando, dançando Bora, minha banda Ele é o meu ex, pode ficar pra vocês aí Ele é o meu ex, pode ficar pra vocês E depois que eu pego a ele, eu não quero Pega tudo, pega tudo, tudo Ele tá na peça me olhando E o amigo dele também me olhou E ele já tem compromisso E o amigo dele é meu ex-amor Se eu pego a ele, eu faço logo Tchaca, tchaca Se eu pego a ele, eu faço logo Tchaca, tchaca Se eu pego a ele, eu faço logo Tchaca, tchaca Se eu pego a ele, eu faço logo Ele é o meu ex, pode ficar pra vocês Ele é o meu ex, pode ficar pra vocês Ele é o meu ex, pode ficar pra vocês E o meu madeira, estourado O nome dele é Rapa 2 Mais conhecido como Fopão Ora, Fopão, 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 Fopão Ai, 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 ai Esse é chinado da chinela Chinado da chinela Para o meu país O nome dele é Maquinel Feito mais de lado, estourado Ai, ai O nome da equipe é equipe dos fuleiros Depois que ele me deixou Não arranjou Não arranjou um novo amor E na bebida sacudou Tá, tá, tá namorado com um litro de cachaça Tá se agarrando com uma lata de cerveja Tá namorado com um litro de cachaça Vai morrer, bebo, mas um pido que me esqueça Tá namorado com um litro de cachaça Tá se agarrando com uma lata de cerveja Tá namorado com um litro de cachaça Vai morrer, bebo, mas um pido que me esqueça Ai, ai, ai Se prepara, estra caia na dança Na pegada do ciado Não sabe dançar as balanças É uma criança ou mulher Meninos, olha pra gente Acelera o coração do meu Não ensina o mundo pra ele viver Treme o bumbum 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 Se prepara, entra caia na dança Na pegada do ciado Não sabe dançar as balanças É uma criança ou mulher Meninos, olha pra gente Acelera o coração do meu Não está dançando para quando ela vir Treme o bumbum 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 Ai, 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 ai O nome dele é Everson Guita E vai fazer agora a sequência Dos cornos, papai Bota pra cima, meu irmão Quem já pegou chifre Levanta a mãozinha lá em cima E se tiver algum amigo De repente virou o bumbum De repente virou loucura Eu não sei o bumbum Eu não sei mais o que faço Por que que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo o que posso Faço tudo o que posso Eu luto pra quebrar Essa corrente Eu me viro até do avesso Pra tentar es... Ai, ai, ai Bora só você daí Mas na hora E da vontade Não deixe Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado Eu me sinto acorrentado Em você Mas na hora E da vontade E não deixe Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Foi no telefone anônimo Uma voz disfarçada Que dizia que eu estava sendo traído Eu nem fiz acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando No carro importado de vidro por mim Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz a dor contigo a noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo a noite inteira Lentamente Foi a bomba da despedida Foi a bomba da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Esquerdo Foi a última noite de amor Motosinho é coisa do passado No playboy Simples cacadão no posto O som da noite Carro rebaixado Som de qualidade Só novinha top dançando no paredão E com o Didi Arrina pira no playboy Olha essa equipe Quico, maquinão e companhia Vai Se tu lá no end, desliga e vem curtir meu só Vem, vem, vem Se tu lá no end, desliga e vem curtir meu só Não gosto de gasolina Eu disse pede, pede, pede pra sair Vai buscar repouso se quiser ganhar de mim Pede, pede, pede pra sair Equipe, os fuleiros é queimado aqui Pé, 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 pé Vai buscar repouso se quiser ganhar de mim Pede, pede, pede pra sair Equipe, os fuleiros é queimado aqui Vai Podia nos teclados, para o Marlon, você dá isso Vai, 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 vai Olha o sucesso de abastecimento, papai Meu coração não sofre mais E tanto apanhar, aprendeu também Se pensas que já quero, eu não te quero não Tu vai rodar, rodar e vai comer na minha mão Bora, 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 papai Teatro da Gettenção Meu coração não sofre mais Por ninguém que tanto apanhar Aprendeu também Se pensas que já quero, eu não te quero não Sucesso, Torana, Santarino, Paraná Olha a pergunta, o Pelo Sozinho é avento Só não sofre mais Por ninguém, de tanto apanhar Aprendeu também, se pensas que já quero Eu não te quero não, tu vai rodar, rodar E vai comer na minha mão Brincar, brincar, brincar Chega de namorar, chega de ficar Agora comigo, só rodar, brincar Brincar de amor, brincar de carinho Brincar de amar, eu não quero estar sozinho Se pensas que já quero, eu não te quero não Tu vai rodar, rodar E vai comer na minha mão Brincar, brincar, brincar Chega de namorar, chega de ficar Agora comigo, só rodar Brincar, brincar, brincar Chega de namorar, chega de ficar Rapaz, rapaz, não duvido meu amor, rapaz Não duvide do meu amor, eu não consigo te esquecer O que passou? Eu posso te trair, mas eu gosto Eu posso te trair, mas eu gosto de você Não duvide do meu amor, eu não consigo te esquecer O que passou, passou, eu posso te trair, mas eu gosto de você Não duvide do meu amor, eu não consigo te esquecer O que passou, passou, eu posso te trair O nome dela é Japinha Brincar do meu amor, eu também te quero ver Você pode brincar, trair, me machucar Mas tu vai levar também Brincar do meu amor, eu também te quero ver Você pode brincar, trair, me machucar Mas tu vai levar, minha cabeça vai ter Não duvide do meu amor, eu não consigo te esquecer O que passou, passou, eu posso te trair, mas eu gosto de você Não duvide do meu amor, eu não consigo te esquecer O que passou, se manda, se me dá pra mim, papai Essa aqui é a sucesso, se anda a chinela E eu quero ver a galera cantar comigo, papai Me diz amor, se eu não presto, porque ainda está comigo E aí? Se eu não presto, você tem que me deixar Eu não consigo, é só você que eu sei amar Se eu não presto, porque ainda está comigo É porque eu gosto desse meu amor, bandido Se eu não presto, você tem que me deixar Eu não consigo, é só você que eu sei amar O nome da sanfona é Michel O príncipe da sanfona Puxa, Michel, filhada Puxa, Michel Me diz amor, se eu não presto, porque ainda está comigo É porque eu gosto desse teu amor, bandido Se eu não presto, você tem que me deixar Eu não consigo, é só você que eu sei amar Ela me manda embora Não passa meia hora Ela vai me procurar Eu não entendo ela Diz que eu não presto, mas sem mim não consegue meicar Ela me manda embora Não passa meia hora Ela vai me procurar Eu não entendo ela Diz que eu não presto, mas sem mim não consegue meicar Diz mulher, por que faz assim? É porque eu não confio em ti Esse teu papo não me engana Você nunca vai me enganar Meu amor, a gente se ama Você não vai me enrolar Me diz amor, se eu não presto, porque ainda está comigo É porque eu gosto desse teu amor, bandido Se eu não presto, você tem que me deixar Eu não consigo, é só você que eu sei me amar Se eu não presto, porque ainda está comigo É porque eu gosto desse teu amor, bandido Se eu não presto, é meu sanguíno Olha o sucesso do Thiago aí, ó Olha aí pros invejosos Olha aí pros olhos grandes Olha aí pros invejosos Regiando, olha papai Regiando, olha papai Olha papai Vai, 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 vai Regiando X, olha o sucesso E olha aí pros invejosos Eu tô estourado Olha aí pros olhos grandes Eu tô estourado Olha aí pros invejosos Eu tô estourado Olha aí pros olhos grandes Eu tô estourado A banda é lombrada O cantor é lombrado Os técnicos são lombrados Mas tá tudo... A banda é lombrada O cantor é lombrado O compositor lombrado Mas tá tudo estourado A inveja mata E não tá me incomodando Tá na boca do povo Se o povo tá gostando Então não força Que o DJ vai dizer E quem não gostou, papai A banda é lombrada O cantor é lombrado A banda é lombrada O cantor é... Minha metadeira Pode mostrar, papai Valeu, valeu, galera Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado Tchau 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 Tchau